Todos os anos, milhões de animais migram para casa. Mas alguns fazem isso melhor do que outros. Pô, isso é como é que eu falo. O quê? Eu disse, peraí, aqui não é Nova York. Como é que a gente vai andar pela Europa sem chamar atenção? A Europa sem chamar atenção. O quê? Atenção, detectamos animais selvagens assolta. Chama o Capitão de Boa do Controle dos Animais. Pobres animais se meteram comigo. São os homens. O que a gente faz? Não dá pra se misturar. Aqui não é a África. Deixa a gente entrar. Vai, 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 vai. Valeu, a gente solta na próxima estação pra poder voltar pra América. A gente também vai pra América. O quê? A gente pode ir junto. Oi. E este trem é só para animais de circo. Mas a gente é do circo. Qual o seu número? Tá, 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 circo. Tá, 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 afrocirco. Afrocirco, afro, de bolinha, de bolinha, de bolinha, afro. Sério? Pra gente voltar pra casa, vai ter que bolar um lance que vai deixar todo mundo bolado. Eu tô na corda bomba. Não, irmão. Ah, 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 ah. Não. Eles vão fazer de tudo para voltar para casa. Lá vai, bomba! Bom, isso valeu o preço do ingresso. Podem correr. Mas não podem se separar. O que é isso? O zebra não sabe dirigir. Só os pinguins e o Sonic sabem. Opa! Dark Dreamworks. Madagascar 3. Os procurados. Ei, isso aqui não é a primeira classe. Alguém já te disse que você parece uma supermodel? Ui, que mulher!